Música Boa noite, está no ar o Jornal da Sete e você vai ver na edição de hoje. A Prefeitura alerta para a possível epidemia de dengue em Erechim. O governador Sartori pode vir à cidade na próxima semana. Patralocaliza desmatamento irregular. E os detalhes da partida de estreia do Itiranga no Campeonato Brasileiro da Série C. Você acompanha agora. A Vigilância Sanitária de Erechim faz um alerta. O mosquito da dengue está presente em todos os bairros do município. Em razão disso, a cidade não está livre de uma epidemia da doença. O Ministério da Saúde decretou o índice de infestação predial de 5,2% como de alto risco. Isso significa que o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, está presente em todos os bairros da cidade. 300 residências foram notificadas. Por causa desse alto índice de infestação, o aparecimento de doenças como dengue, febre amarela, zika vírus e chikungunya são de alto risco, uma vez que elas são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Neste ano, duas suspeitas foram notificadas. Os casos foram descartados, mas é preciso ficar alerta. O coordenador da Vigilância Sanitária, Aldo Diligente, não descarta uma epidemia na cidade. Esse levantamento de índice que foi feito trouxe uma realidade do nosso município, mostrando um alto índice de infestação. Nós temos mosquito em todos os bairros, mas o poder público não está inerte. Está adotando medidas muito importantes. Um trabalho intenso desenvolvido pelos agentes de combate a endemias. Muito bom o trabalho que eles estão desenvolvendo. E precisamos da colaboração da população, porque é uma parceria. Cada um cuidando da sua casa, não deixando o recipiente com água acumulada, não deixando o recipiente que possa acumular água, vai contribuir muito para que a gente não venha a ter a doença. E é isso que o município está fazendo. O município está trabalhando muito no sentido de evitarmos uma epidemia. Se nós tivermos, como nós temos mosquito em todos os bairros, em toda a cidade, se nós tivermos uma pessoa doente e tiver contato com o mosquito, é uma explosão. Trinta agentes de saúde estão nas ruas. As fiscalizações serão intensas nos próximos dias. Quem não respeitar cuidados básicos pode ser multado. O que a gente tem observado no dia a dia é muita caixa d'água, armazenamento, os depósitos de água da chuva. Então, esse é um agravante. A gente pede para a população que se evite ter esses depósitos. Mas caso tenha, que seja feita a limpeza, a vedação correta desse local, que está na responsabilidade do morador, do contribuinte. A colaboração da comunidade é fundamental. Tudo que cai a coisa, eu sempre tenho o maior cuidado para não haver esse problema, porque eu tenho medo até dos mosquitos. O governador José Ivo Sartori pode vir a Erechim na próxima semana para inaugurar oficialmente o novo tomógrafo do Hospital Santa Terezinha. O equipamento, que custou um milhão de reais, foi adquirido com recursos do governo do estado. Segundo o diretor do hospital, Hélio Bianchi, o governo estadual deve ao Santa, desde janeiro, mais de 2 milhões de reais. A Patrã de Erechim localizou nesta quinta-feira um desmatamento irregular no interior de Gaurama. No local, diversos exemplares de araucária haviam sido derrubados. As toras foram localizadas em uma madeireira de três arroios. O proprietário da área onde as árvores foram cortadas e o proprietário da madeireira responderão criminalmente pelo fato. Segundo o Batalhão Ambiental, até junho está proibido o corte de pinheiros, mesmo com licença, visto que neste período corre a liberação das sementes. A multa para este crime pode chegar a 50 mil reais, além do processo criminal. O material localizado foi apreendido. E a Câmara de Erechim realiza, neste momento, o quinto Fórum Regional de Vereadores do Alto Uruguai. O tema do evento é a qualidade dos serviços de telefonia e internet na região. A comunidade é convidada a participar. Agora nós falamos de esporte. O Ipiranga viajou hoje para Joinville, onde estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. A repórter Edna Silva tem as informações. O Ipiranga está fazendo uma boa campanha na divisão de acesso e isso todo mundo sabe. Mas agora chegou a hora de dividir as atenções, pois o Canarinho estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, jogando contra o Joinville, neste domingo, às 4 horas da tarde, lá em Santa Catarina. E agora o time está embarcando para Joinville. Antes, o técnico, Márcio Nunes, fala aqui para a gente das expectativas desse jogo. A gente sempre inicia uma competição com as expectativas melhores possíveis. Sabemos a dificuldade, um outro nível de competição, uma equipe tradicional do Campeonato Brasileiro e com qualidade no seu grupo. Mas nos preparamos e também tivemos acréscimos de alguns jogadores de qualidade, mesclando com aqueles do acesso, para que a gente possa fazer um grande jogo em Joinville e, quem sabe, trazer pontos. Esse é o nosso objetivo principal para esse início de competição. Obrigada, Márcio. Bom jogo. E agora é com você, Cristiane. Hora da previsão do tempo. Sexta-feira foi de tempo bom até a metade da tarde. Depois, a chuva apareceu. Para o fim de semana, o sol também aparece, mas deve chover no sábado e no domingo, no período da tarde e também da noite. As temperaturas vão variar entre 15 e 25 graus. Nós ficamos por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação na TV Atmosfera, no portal atmosferaonline.com.br e também no Facebook. Voltamos na segunda-feira, às 10 horas da manhã, com a Atmosfera News ao vivo. Até lá e um ótimo fim de semana. Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês. Como é o seu inglês? 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 Nona língua em inglês? SENAC Idiomas. Solte a língua. SENAC. Educação profissional mudando vidas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Acerte na hora de escolher o presente. Chegou o Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar. Olha as vantagens. Facilita pra você e agrada a pessoa que você vai presentear. Você coloca o valor que desejar. Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer. E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher. Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear. Em todas as lojas Master Supermercados. Nós somos o Cicred. E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce. Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim. É isso aí. A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar a Acreditação Nível 1, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários. Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil e a sétima do país a receber o certificado. Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.